Sou paciente, vou esperando Fico pensando, meu amor, quando lhe vejo Que bom seria se você Pudesse me compreender Você passando e eu lhe seguindo Um olhar tristonho, seu amor eu vou pedindo Mas você finge não ligar meu sentimento E nem sequer por um momento me permite ser feliz Somente por prazer você me faz sofrer Procuro compreender sem saber o que fazer Na sua indiferença eu vejo um amor criança Matando a esperança de me ver feliz Por que você não vive um pouco a realidade Amor que é de verdade, é fácil de notar Lhe quero tanto, fico pensando Lhe vejo em sonho perto do meu coração Sou paciente, vou esperando Fico pensando, meu amor, quando lhe vejo Que bom seria se você Pudesse me compreender Você passando e eu lhe seguindo Um olhar tristonho, seu amor eu vou pedindo Mas você finge não ligar meu sentimento E nem sequer por um momento me permite ser feliz Agora vou mudar o meu jeito de querer Você tem que entender que o tempo vai passar E eu que sou tão paciente Estou perdendo a paciência Ter você sempre sozinha Com vontade de ser minha Vou lhe beijar meu coração Pra ver a sua reação Seu espanto de criança tão mulher Aí então nesse meu beijo Lhe direi do meu desejo Em lhe fazer feliz Sou paciente, vou esperando Fico pensando, meu amor, quando lhe vejo Que bom seria se você Pudesse me compreender Você passando e eu lhe seguindo Um olhar tristonho, seu amor eu vou pedindo Mas você finge não ligar meu sentimento E nem sequer por um momento me permite ser feliz E nem sequer por um momento me permite ser feliz